Oi meus amores, hoje eu vou compartilhar com vocês uma deliciosa rabanada de forno que é uma delícia gente, vale muito a pena você fazer aí para o natal, ano novo que você vai se deliciar com essa receita então assista o vídeo até o final e vamos para a receita para começar a nossa receita tem aqui uma baguete amanhecida que eu vou cortar em rodelas assim, mais ou menos um dedo de espessura vamos cortando e colocando aqui do lado já cortei a baguete agora eu tenho aqui uma forma que mede 30 por 20 já untei com margarina, margarina e farinha de trigo e vamos colocando aqui as as fatias de pão já coloquei todas as fatias de pão aqui na forma agora vamos reservar aqui eu tenho quatro ovos que eu vou dar uma batida nele e vou passar ele na peneira para tirar a película já dei uma leve batida aqui nos ovos vou passar ele aqui na peneira já direto no liquidificador só para tirar a película e vou acrescentar aqui uma lata de leite condensado duas colher de sopa de manteiga manteiga ou margarina meia xícara de chá de açúcar e 800 ml de leite e essência a essência é do seu gosto eu estou colocando aqui de panetone você pode pôr a de baunilha a de laranja, aquela que você quiser uma colher de sopa de essência de panetone e vamos bater mas antes de bater aqui os líquidos você que está gostando dos vídeos já curte deixe seu comentário aqui embaixo que é muito importante gente para o youtube entender que você gosta do vídeo e eu também quero saber que você gostou do vídeo e compartilhe aí com seus amigos para estar ajudando na divulgação do nosso vídeo já bati os líquidos por dois minutos e agora vamos despejar aqui por cima das fatias de pão gente, isso aqui fica tão bom, tão gostoso vocês não tem ideia da delícia que fica isso aqui já coloquei todo o líquido que a gente bateu agora vamos apertar ele aqui para ele pegar todas as fatias e nós vamos deixar aqui descansando por uns 10, 15 minutos para ficar bem embebido aqui essas fatias de pão aqui nesse nesse creme que a gente bateu aí eu volto para mostrar para vocês e levar para o forno já ficou por 15 minutos aqui descansando aqui no no creme de leite agora vamos colocar aqui frutas cristalizadas é opcional, viu gente mas faz muita diferença estou colocando aqui meia xícara de frutas cristalizadas tem uvas passa, também pode pôr inclusive pode afundar um pouquinho elas para não queimar no forno, né vamos tem essas vãozinhas assim, ó dá uma afundadinha nelas também pode pôr açúcar com canela ou só a canela também aqui em cima não vai deixar de fazer só porque não tem as frutas cristalizadas, né porque às vezes acontece da gente não morar perto de algum comércio de cidade, essas coisas e a gente quer fazer e falar, eu não vou fazer porque não tenho fruta cristalizada não, faça assim mesmo põe a canela que vai ficar um sabor delicioso e agora vamos levar para o forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 35, 40 minutos e quando tiver douradinho já está bom e a nossa rabanada de forno ficou pronta e olha gente que maravilha que ficou e agora gente vou mostrar de pertinho para vocês vamos cortar aqui um pedaço e olha gente veja se isso aqui é ruim não tem como ser ruim, né mas eu vou experimentar estão servindo meus amores gente olha fica úmida cremosa fica muito saborosa uma delícia e essa foi minha sugestão de hoje rabanada de forno uma delícia gente para você preparar aí para as festas do final do ano é uma delícia garanto para vocês e um grande beijo para todos fiquem todos com Deus aguardo vocês amanhã no próximo vídeo e eu amo vocês e eu amo vocês Legenda por Sônia Ruberti